Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Full Face Of e hoje vamos fazer o Full Face Of de produtos mais caros que eu tenho. Já fiz o Full Face dos produtos mais baratos de maquilhagem que eu tenho, fiz um look bonito com produtos muito baratos e vocês pediram para fazer o mesmo com os produtos mais caros que eu tenho. E portanto, hoje trouxe aqui os produtos mais ridiculamente caros que me custou imenso, ia buscar os preços deles e dizer-vos aqui no vídeo, no entanto. Para efeitos de entretenimento vosso, eu sofri ao ver o preço de cada um destes produtos que a maior parte a comprei. Fiz este look convosco com estes produtos caríssimos e mostrei-vos se eles funcionam ou não e se conseguimos um look bom ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar e há uma grande probabilidade de tanto eu como vocês acabarmos este vídeo com o autêntico trauma. Vamos começar com o produto mais, o primer mais caro que eu tenho na minha coleção que, curiosamente, é o da Charlotte Tilbury, que é o Hollywood Flawless Filter. Obviamente, muitos destes produtos eu comprei com desconto, graças a Deus, porque se não não usei, vamos falar aqui dos preços, sem campanhas, sem nada. A Módica contia de 49€, este fresquinho. E a minha reação vai ser sempre de choque absoluto de eu ter produtos tão caros e ter gasto dinheiro com eles, embora, muitos deles com desconto. Este primer dá uma iluminaçãozinha ao rosto, tem assim um tom, mas depois não tem propriamente cobertura. Tem este aplicador que eu gosto muito para aplicar no meu rosto e eu uso o tom número 3, Fair. Está assim mais luminosa e é muito bonita. Eu adoro este primer, porque se nota, só tenho pena que as coisas que estão aqui neste vídeo sejam tão caras. Este primer é um belíssimo primer que eu uso muitas vezes. Se eu voltava a comprar de novo, que acho que é o que poderemos falar aqui neste vídeo, sim, voltaria a comprar de novo. Como base, La Mer, agora, esta está nova porque esta eu não comprei, eu não sou capaz. Esta base eu estive a ver e ela custa entre os 110€ e os 120€. Como devem calcular, eu sou louca, mas eu não sou assim tanto, portanto, eu não comprei, sem ofensa a quem desse lado comprou esta base, ok? Mas eu não sou capaz, no entanto, eu tenho uma amiga que trabalhou na La Mer durante alguns anos e ofereceu-me isto como prenda, mas já me ofereceu há mais de um ano e eu nunca a abrir, porque eu pensei, eu tenho que abrir isto num vídeo que faça sentido, porque eu não compraria esta base porque é boa da cara. Portanto, é assim, hoje vou experimentar convosco, para este vídeo, a base mais cara da minha coleção que eu nem sequer ainda fui capaz de usar. Ok, então esta é a La Mer, é o único produto que eu tenho da La Mer. La Mer, de Soft Fluid Long Wear Foundation, base fluida de longa duração com SPF 20, que é o 210 BISC, que na verdade foi eu que escolhi. É assim, esta caixa não devia estar a mandar fora, que a caixa só por si deve custar 15€. Lindíssima, de vidro, uau, luxo, cenas, pesado, base com ingredientes regeneradores. Eu vou agitar, porque ela parece-me ser bastante líquida, e vou aplicá-la no meu rosto. E vamos ver como é que isto fica, porque eu nunca a experimentei, não vos posso dar, este é o único produto aqui do vídeo que eu não vos posso dar o meu feedback do género, voltaria a comprar ou não, porque nunca a experimentei. Ai, é muito líquida, peraí, eu acho que não a misturei o suficiente, desculpem, está-me a sair tipo assim água. Não é muito bom, não é muito bom sinal. Tem que agitar bem agitadinha, porque ela é uma base bem aquosa, que precisa de ser misturada. Acho que já está, ela é bué líquida. Oh meu Deus, não faço ideia qual é a cobertura dela, portanto vou pegar no meu pincel, e vou diretamente para o rosto, e bora lá. Em termos de cor, acho que está uniquinho de nada mais escuro do que eu, mas tipo, uniquinho de nada. Meio tom, se eu tiver autobronzeador que não tenho neste momento, provavelmente vai ficar perfeito. É muito ligeira, tem um cheiro intenso, mas as bases de luz quase todas têm. Uma boa cobertura, mas não é demais. Está a ficar com um aspecto luminoso, sem dúvida, mas está com um aspecto natural ao mesmo tempo. Isto é tipo daquelas bases que toda a gente diz que é a melhor cena de sempre, portanto eu estou com expectativas altas e espero bem que sim, porque o preço também é muito elevado. A cobertura é claramente construível, eu agora já estou a construir aqui uma segunda camada, e já estou a ficar com a pele com um acabamento e com uma cobertura média, vão ver. Por acaso gosto muito do tom, é mesmo só ligeiramente mais escuro que eu, mas por acaso até gosto deste tom. Mesmo em termos de subtom, sabem? Acho muito, muito bonita. E estou a gostar do acabamento luminoso. Não sei se é a mistura do Hollywood Flawless Filter em baixo, ou se é a base em si sozinha, mas estou a gostar do acabamento bem luminoso na pele. Em termos de aspecto, eu gosto muito de ter um bom aspecto luminoso, muito fininha, a cobertura é ligeira, média, construível e pá, não se sente nada na pele, que eu gosto muito dessa sensação. Como corretor, o meu corretor mais caro e curiosamente este aqui é tipo, gana produto. Este é o meu corretor de olhares favorito de todo o sempre, é curiosamente o mais caro da minha coleção, mas eu acho que se só pudesse ter um, provavelmente eu iria logo para este. Portanto, olha, este eu acho que é daqueles produtos que sim, 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 voltaria a comprar todas as vezes e mais algumas, que é o Jorge Barmani Luminous Silk Concealer. O meu é no tom 4, eu amo profundamente este corretor e ele no look fantástico custa a moda que a quantia de... Sem descontos, ok? Sem descontos custa a moda que a quantia de 41,45 euros. Agora, devo dizer que este corretor tem bastante quantidade, isto tem 12 mililitros. Portanto, se até fôssemos fazer o tamanho com o preço, se calhar não era o mais caro que eu tenho, mas vá, em termos de produto físico que eu tenho mais caro, o corretor mais caro é este, 41 euros. Obviamente isto com os descontos vai a mais baixos, mas pronto, preço sem descontos. Tem uma boa cobertura, mas tem um aspecto, lá está como o próprio nome diz, luminoso. Tem um perulado muito fininho, que se vocês me terem nos olhos, não conseguem perceber. Na mão, que foi assim que eu percebi, se terem um bocadinho deste corretor na mão e espalharem, e deixarem no fixar-se, vão perceber que ele tem um pozinho, tipo daqueles pozinhos muito fininhos de diamante, não é tipo glitter, é mica, aquele pozinho muito fininho de diamante que reflete a luz. E eu acho que é o que faz com que ele seja, não é só isso, mas faz com que ele seja tão bonito e tão reflectivo. É extremamente hidratante e lá está, reflete tão bem a luz, é mesmo, mesmo, mesmo bonito. E é, pronto, este é aquele que é mesmo o meu produto favorito em termos de corretor de olheiras. Mas, portanto, seria logo destes dos primeiros que eu iria comprar de novo. Pois, vou fazer uma camada de produtos de rosto em creme e outra em pó. Em creme, o bronzer, como já devem ter adivinhado que eu estou a utilizá-lo como espelho, o bronzer mais caro da minha coleção é este querido bronzer da Charlotte Tilbury. Por acaso até fiquei naquela cera ao Chanel, mas não, este é mais caro. Este é o Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. E é um bronzer em creme da querida tia Charlotte, que eu adoro. Um ano tom 02 Medium. Este querido bronzer custa a módica quantia, como tudo neste vídeo, 52 euros sem descontos. Tenso, muito tenso. Eu adoro. Acho que é um bronzer bastante pigmentado, mas é muito fácil de espalhar. E é, lá está, é um bronzer que eu tenho há menos de um ano. Ele foi lançado há menos de um ano e já o utilizei muito. Eu uso muito este produto, tanto em mim como em noivas. Gosto especificamente como ele tem bastante pigmento. Tem bastante mais pigmento do que, por exemplo, a maior parte dos meus outros bronzers em creme. Como é assim o mais pigmentado, eu gosto de utilizá-lo como uma esponja, porque acho que espalha melhor do que propriamente com o pincel. Maravilhoso. Este é outro produto que eu adoro e compraria de novo num ápice. Acho que não é o melhor bronzer em creme que eu tenho. Eu continuo a achar o da Charlotte, o da Charlotte não, o da Chanel continua a ser o meu favorito. Mas, pá, este é magnífico. E falando em Chanel, tenho o meu blush em creme barra líquido mais caro de todo sempre. É o Chanel também. Estava a achar estranho não aparecer aqui nada do Chanel. No blush, no entanto, o blush da Chanel é mais caro. Eu amo este blush, no entanto. Eu até fiz um reels agora há pouquíssimo tempo com este blush, porque eu acho divino. É a fórmula daquelas bases super fantásticas e famosas, que são as Waterfresh Tint. Este é o Waterfresh Blush. E eu gosto do tom Intense Coral, que é assim o mais intenso. Isto rende imenso. Não ponham um pump in time, por favor, disto. Ponham o tipo um bocadinho. Assim. É suficiente. Sai, obviamente, a fórmula em água com o pigmento. E o que eu gosto de fazer é misturar os dois aqui. Estão a ver que isto rende bué. Bué, bué, bué. Só pus um niquinho de nada. Como é que eu gosto de aplicar isto? Quando ele já está assim bem misturadinho, gosto de ir com os dedos às massas do rosto. Por ser uma fórmula assim tão cremosa e tão líquida, mas que se fixa bem, acho que os dedos espalham no melhor. Não sei se é por aquecerem a fórmula, como é que é, mas é a minha maneira favorita de aplicar. É tão bonito este tom. Intense. Como é que isto chama? Intense Coral? Intense Coral, exato. É assim meio... Eu não chamaria-lhe coral. Eu chamaria-lhe de chulo queimado. Porque é assim uma cor meio de chulo queimado que eu acho magnífica para o verão. Eu vou utilizá-lo tanto, 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 tanto no próximo verão. Vocês não estão a perceber. Na verdade eu adoro produtos em creme tanto no inverno como no verão. Exagerei um bocado. Estão a ver? E ainda me ficou aqui imenso na mão. Isto é pigmentado. Ou seja, sim, é o blush mais caro da minha coleção. No entanto, isto é capaz de ser o blush que mais me vai render de toda a história. Porque a realidade é que eu já o utilizei N vezes e parece que quase não subiu. Parece que está novo. E como iluminador em creme, tenho o Beauty Light One da Charlotte Tilbury. Hollywood Beauty Light One. No meu Annoton Spotlight, que é o dourado lindo que está sempre a aparecer em todo lado. Super viral. Custa a moda que continha de 38€. E no final eu vou ter que fazer uma somatória. Um somatório de quanto é que a minha cara vai estar a valer em termos de produtos. Com tudo o que eu utilizei neste vídeo. Porque é chocante. Tem assim este aplicador em esponja que vocês rodam aqui para abrir. E é só apertar e começa a sair iluminador. Agora sai bué normalmente quando se clica. Então eu tenho que ter bastante cuidado para não sair demasiado. Por aqui nesta zona. É tão lindo. E esbato com os dedos. Eu gosto muito de esbater produtos em creme com os dedos. Muito bonito. Parece que o glow vem de dentro. Que é o género de glow que eu mais gosto. Gosto também de aplicar aqui no nariz. Depois estico para o cupido. Que também fica muito, muito bonito. Deste lado também. Estão a ver? Eu só apertei um bocadinho a esponja e já saiu imenso. Mas eu não gosto que isto seque e esteja aqui a desperdiçar-se. Porque isto são produtos muito caros. Portanto eu tenho sempre muito cuidado. Vou já fechar isto. Vou já pôr no off. E vou tentar tirar o máximo que tiver aqui no aplicador. Para isto não começar a secar. Para já para não ficar muito nojento em termos do aplicador. E depois para não desperdiçar o produto. Portanto eu tiro tudo o que está aqui na esponja. Põe tudo nos meus dedos e depois vou espalhando pela cara toda. Porque é tipo não se desperdiça. Não se desperdiça um iluminador de 38€. Pelo amor de Deus, gente. Contradizem completamente o que eu já fiz até agora. Vamos aplicar pó. Porque se vocês tiverem pele seca. Vocês podem ficar só assim. Que não vão ficar a bola de espelhos. No entanto, se tiverem uma pele como a minha. Mega oleosa. Passado meia hora. Isto começa tudo a ficar com uma espécie de bola de espelhos. Que é uma pena. No entanto, estes produtos. As layers. As camadas de produto em creme. Ou de produto em pó por cima. Fazem com que as coisas durem mais tempo. E fiquem com dimensões melhores. Eu pessoalmente gosto muito de fazer uma dimensão de produtos em creme. Ou líquidos. Ou o que for. E depois produtos em pó. Vamos passar a pó. O pó mais caro que eu tenho. Eu tenho dois. Eu gosto tanto deste pó. Tanto, 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 tanto. Que eu tenho dois tons diferentes deste pó. Chamem-me maluca. Eu compreendo que vocês o façam. Porque têm toda a razão. Então, este pó que eu estou a falar. É o pó solto da Givenchy. Que é o Prism Libre. Este pó no site da Sephora. Sem descontos níveis. Custa a moda que quantia de 57,99€. Então, eu tenho o tom número 1. Que é... Isto é um packaging de edição limitada. Na verdade, ele é o mesmo tom que o original número 1. Só tem a caixa diferente. Que a caixa é assim. Portanto, se não fosse packaging de edição limitada, seria igual a este. Tem o número 1 e o número 2. O número 1 tem o pó branco, o verde, o roxo e o azul. E o número 2 tem tons. É o satin blanco. Tem tons mais amarelados. Que eu ando a gostar mais. Portanto, eu vou fixar no meu rosto todo com o Prism Libre número 2. Que lá está. Eu adoro estes pós. Estes pós são magníficos. Estão a ver as cores do 02. O 02 é assim. Se eu afastar, vocês se calhar conseguem perceber melhor. Estão a ver? E o 01 é assim. Estas 4 cores misturadas. Pronto. Eu gosto muito de ambos. É um pó maravilhoso que, embora muito caro, eu voltaria a comprar porque eu gosto muito dele e ando constantemente a pegar nele. Principalmente estes 02. Lá está. Acho que agora se tivesse que optar só por um do género, Rita, com pressão 1, optava se calhar pelos 02. No entanto, amo ambos. Adoro o efeito blur que ele faz nos poros. Estes 02, gosto do efeito iluminador que faz aqui debaixo desta zona da olheira. Reflete imenso a luz. Fica muito, muito bonito. E no rosto todo também. Isto é um pó maravilhoso. Se é tipo o meu pó favorito todo sempre, não. Mas é um dos. Então, passando para produtos em pó de rosto, o meu bronzer mais caro, e é um bronzer que eu amo profundamente, já o tenho há uns 2 ou 3, não, se calhar 3 anos. Espera aí, 2 ou 3 anos. É o da Tom 4. Este bronzer é magnífico, absurdamente caro. Também foi uma prenda. Eu estou a encontrá-lo aqui no Filinique, no site Filinique, e sem desconto nenhum, custa a módica quantia de 62,70€. É o Glow Bronzer. Há o Matte Bronzer e há o Glow Bronzer. Eu tenho especificamente o Glow Bronzer, no Tom 01 Gold Dust, que é este. Acho que lá está. Se quiserem, é um bronzer que deixe um ar assim, iluminado. Um Glow. Eu uso muito este, principalmente no verão. Este bronzer é magnífico. É gigante. Portanto, obviamente, é um daqueles produtos que sim, não vão pagar uma pipa de massa, mas realmente, eu acho que é muito difícil acabar com este bronzer, porque ele é ginormous. E eu vou aplicar exatamente no mesmo sítio, onde apliquei o da Tia Charlotte, porque já sabem que os sítios são os mesmos. O iluminador é a minha mais recente compra de iluminador. É o querido iluminador da Tia Charlotte Tilbury. Este iluminador é o Glow Architect, não, Glow Glide Face Architect Eyelighter. E é no Tom Champagne Glow, que eu amo profundamente. Já vos disse aqui no canal que amo este iluminador. Já se está a tornar um dos meus iluminadores favoritos de tudo sempre. É o meu favorito de tudo sempre? Não. Não é o iluminador mais metálico e mais intenso que vocês alguma vez vão utilizar na vossa vida. No entanto, para um aspecto construível e molhado e bonito desde dentro, é magnífico. Custa a moda que acontece em descontos de 48€. Absoluta perfeição de iluminador, porque vocês não conseguem perceber de onde é que vem. Só conseguem perceber que tipo a pele está iluminada e bonita. Para terminarmos este rosto que já está a custar centenas e centenas de euros, vamos acabar com o blush mais caro da minha coleção, que é o Dior Rosy Glow. O Dior Backstage Color Awakening Universal Blush no tom Rosy Glow, super viral também, que é muito, muito bonito. Eu testei-o há pouco tempo aqui no canal e acho magnífico. Ele vem assim nesta cor bem vibrante, mas depois não fica nada disto na nossa maçã do rosto, porque ele muda com o nosso pH e fica sempre uma cor personalizada para cada pessoa. Parece que está escutado em todo lado, mas eu encontrei-o disponível na Douglas. Pelo menos de enquanto eu estou a gravar este vídeo. Custa na Douglas a moda que a quantia de 42€ e 75€. 75€ é caríssimo, mas é muito bonito. Se é o meu blush favorito todo sempre, não. No entanto, é muito especial e muito bonito e eu gosto muito dele, mas não estaria no meu top, não está no meu top 5. Ele não fica a cor que está na panela, fica sempre, ai, fica sempre bonito e fica sempre tipo uma cor rosadinha que é natural para o nosso tom de pele. Estou a ver, alguma vez isto é o que eu tenho nas minhas maçãs do rosto, nunca na vida. E vai ser sempre uma surpresa porque ele fica sempre diferente e bonito. Por fim, para fixar este rosto que já está a valer muito dinheiro, um dos meus sprays fixadores favoritos todo sempre, num instante. Tipo, se eu ficasse sem ele neste momento, iria comprá-lo certamente logo a seguir porque é o mesmo, um spray fixador magnífico que é dos que me faz durar a maquilhagem mais tempo. Custa a moda que a quantia, o tamanho grande de 100ml de 35€ e o tamanho pequeno de 18€. Portanto, vou aplicá-lo. Vou fazer sobrancelhas com dois produtos caríssimos, o Brow Gel da Charlotte Tilbury. Este Brow Gel, eu pá, não acho nada especial. Este seria mesmo daqueles produtos que eu diria, tipo, podem evitar porque não acho que valha o dinheiro, sinceramente. Acho que fica muito mais bem servido com o gel de sobrancelhas da Benefit. Gosto muito da Tia Charlotte, mas tipo, não é inacreditável. Custa 29€. É transparente. Fixa bem, mas tipo, acho que o Brow Setter, por exemplo, da Benefit é muito mais potente. E depois passamos para os olhos. Portanto, vou fixar o rosto, fixar as sobrancelhas. Mas, se possível, vou-lhes dar um toque. Os meus produtos de sobrancelhas são quase todos. Os mais caros são quase todos da Benefit. E vocês já sabem que eu comprava todos num instante de novo, porque são produtos que eu já recomprei 10, 20, 30 vezes. Portanto, vou fazer isto e passamos para os olhos. Agora, como primer de pálperas, vocês já sabem que seria... este é o, por acaso, é o meu primer mais caro de todos. Custa 24h45, de repente deixa de saber falar. É, efetivamente, o único primer de pálperas que eu alguma vez recomprei na minha vida. E que alguma vez vou recomprar, pelo menos de todas as que eu já experimentei. Há alguns primers de pálperas que eu gosto. Este é o meu autentic Holy Grand. É aquele que é. É o único que funciona a 100% comigo, seja lá qual for a ocasião. E seria de todos estes produtos deste vídeo o primeiro que eu iria comprar, se ficasse sem nenhum deles. Portanto, aqui percebem que este é o mesmo tipo. É o meu favorito. Seja mais caro, seja mais barato, este é o meu. O meu queridinho primer de pálperas. E o único que funciona na minha querida pálpera. Meio goleosa. Como paleta de sombras. Se veem aqui os vídeos há algum tempo, já sabem que eu comprei e investi na Black Friday. É praticamente metade do preço nesta querida Mothership. Portanto, eu não a comprei nunca na vida, este valor. Esta paleta, sem descontos nenhum, custa a moda e que a continha no site oficial da Pat McGrath, que entrega em Portugal. Se custa a moda e que a continha de 122€. Lolo! Não, não paguei isso. Mas, já. É uma paleta muito, muito cara. É a mais cara da minha coleção. É, efetivamente, uma paleta que eu gosto muito. Então, aliás, já fiz vídeo a testá-lo aqui no canal. Eu vou pôr ele aqui. Acho maravilhosa. Vou fazer um look simples hoje. O que é que eu vou fazer em termos de look? Para ser simples e rápido. Porque já são 10 da noite e eu quero vir a cantar. Vou utilizar o bronzer que eu utilizei no meu rosto na arcada. Vou fazer, tipo, um eyeliner esfumado com este preto. Que não é bem preto. É, tipo, um acinzentado preto. E este burgundy. Ou misturá-los. Eu vou fazer, tipo, um eyeliner esfumado. E depois vou pôr um glitter. Ainda não sei qual deles. Se calhar este ou este. Este aqui em toda a pálpebra. E vou pôr, por fim, máscara de pestanas. Que já vos mostro qual é que é a mais cara. Portanto, bora lá. Vou pegar, então, no burgundy. E vou fazer quase como se fosse um eyeliner com sombra. E agora, por fim, antes de pôr o glitter, com um pincel mais cortado, vou utilizar o tal acinzentado. E vou fazer o eyeliner com sombra. Desculpa. Vou utilizar, assim, um pincel cortado bem preciso. Gosto muito desta cor à zona. O 212. E vou, então, fazer um eyeliner. Muito perto da raiz das pestanas, com este acinzentado. É um look bem simples, mas que eu gosto muito. Este só vou pôr mesmo no cantinho externo. E vou, mais uma vez, com este, o burgundy. E o pincel com o burgundy. Por quê? Vou fazer o mesmo do outro lado. Por fim, antes de passarmos para a máscara de pestanas, vou pôr um bocadinho de tal glitter que vos disse. Vou pôr este aqui no canto interno. Para cima e para baixo com o mindinho. Estes glitters são magníficos. E vai dar aqui uma dimensão completamente diferente ao olho. Eu ia pôr só no canto interno. Acho que vou pôr na pálpebra toda. Ele é tão bonito que eu quero pô-lo em todo lado. Portanto, para lá. É lindo, é lindo. Tem que ser. Vou puxá-lo um bocadinho aqui para o canto interno e para baixo. Então, para a máscara de pestanas da Chanel, que custa a moda que eu tinha no site oficial, de 45€, é a minha máscara de pestanas mais cara. O packaging mais fancy de todo o sempre de clique. Uma boa escova, uma boa fórmula. Não é a minha máscara de pestanas cara favorita de todo. No entanto, tem uma excelente duração. É daquelas máscaras de pestanas que têm um bom efeito. Não é o meu efeito favorito. No entanto, é completamente smart proof. Ou seja, se tem umas pálpebras oleosas como a minha, esta é das únicas das mais caras que eu tenho que não borratam. Portanto, olhem. Embora o efeito não seja o meu favorito, a duração é espetacular. Portanto, vou aplicar uma caminhadinha destas e passamos então para os lábios. Só nos falta os lábios e, para lábios, fui ver, e curiosamente, os mais caros da minha coleção eu até tenho alguns. Não são os meus favoritos, mas são lápis de lábios muito bons, que eu tenho bastante até. Que são os lápis de lábios da Chanel, que são os Crayon Lèvre Longwear Lip Pencil. Eu tenho para aí uns 4 ou 5 destes e acho muito bons. Custa uma ótica quantia, sem descontos, no site de 28€ cada um. Voltaria sem dúvida a comprar porque são muito bons. Têm de um lado um pincel de lápis, um pincel, um pincel para aplicar batom, os lábios, o que vocês quiserem, e do outro lado o lápis. Eu trouxe especificamente este tom, que é um clássico na Chanel, o Rouge Noir. É um tom muito icónico, é assim, escuro e vai ficar bem com o batom que eu vou utilizar. Vou delinear os meus lábios com este tom e passamos para o batom mais caro da minha coleção. Boa cor, bom lápis de lábios e por fim temos o meu batom mais caro da coleção, que sabem que eu achei que ia ser o Chanel ou o Charlotte Tilbury ou o Nars, algo do género. Chanel anda nos 30€, Charlotte Tilbury anda nos 30€, Nars idem aspas. Pat McGrath também anda nos 30, 40€ e depois eu percebi que tinha este menino, que é um dos Tom For Lip Color Satin Matte Lips. Os Tom For Boys & Girls, os pequeninos, também são caros, mas este que é tipo um tamanho grande, não é que os outros sejam pequeninos, mas os batons são mesmo mais pequenos e então são um bocadinho mais baratos. Este querido, na look fantástica, sem descontos nenhum, custa a modiga quantia de 48€ e 95€. É uma fórmula muito boa, muito bonita, eu já a utilizei várias vezes aqui no canal. Se voltava a comprar imediatamente? Não, por acaso não. Acho que tenho batons caros que gosto muito mais do que este, embora seja uma fórmula boa e uma cor bonita e o acabamento bonito e tudo mais, não seria de todo uma das minhas primeiras opções para voltar a comprar. Portanto, olhem, entendam-me daquilo que vocês quiserem. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Como perceberam, a maior parte são produtos que eu acho maravilhosos, excepto a base, que não sei, é a primeira vez que estou a utilizar. São produtos que a maior parte deles eu voltaria, sem dúvida, a comprar e fizeram um look muito bonito todos eles. Agora, se eu acho que vocês têm que ter estes produtos para conseguirem um look igualmente bonito, não de todo. Isto foi apenas um desafio em que eu faria o look mais caro que eu poderia fazer com os produtos que tenho na minha panopla e assim, ficou um look muito bonito, a cara de luxo, literalmente. Mas está, já tinha feito o Fluff Face de produtos mais baratos, achei que era agir fazer um Fluff Face mais caro, no entanto, de todo tem a necessidade de comprar este tipo de produtos, embora alguns deles sejam top-notes, não tem necessidade e consegue atingir looks semelhantes com produtos mais baratos. Espero que tenham gostado, no entanto, deste vídeo, não se esqueçam, obviamente, de me dizer aí embaixo nos comentários qual é que foi o vosso produto favorito destes que eu utilizei aqui hoje e, se têm algum destes produtos, digam-me embaixo também nos comentários. Espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partir ao canal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho